A primeira etapa transcorreu em ambos os times com poucos ataques, terminando sem abertura do placar. No segundo tempo, o jogo ficou mais agressivo, quando começaram a surgir mais oportunidades com ataques em ambos os lados. A SERC abriu o marcador aos 25 minutos com o Juvenil, que fez um belíssimo gol. E em seguida, após um minuto de reinicio da partida, ocorreu uma falta de ataque do operário na ponta esquerda, em fração que o juiz e Tampouco Bandeirinha não assinalaram. O que permitiu um lançamento na área que achou o jogador Arapuã cara a cara com o goleiro da SERC, marcando o gol de empate. A grande reclamação dos críticos, jogadores, comentaristas e dirigentes, foi um gol considerado legítimo da SERC, anulado pelo trio de arbitragem. Um belíssimo ataque da SERC quando houve um lançamento e o atacante entrou junto com o lance, mas o Bandeira entendeu o impedimento. Seria o gol da vitória da SERC. Ainda no segundo tempo, um gol do operário foi anulado. Esse sim, impedimento claro. Em ambos os casos, até os torcedores do operário, que viajaram para Chapadão do Sul exclusivamente para assistir a partida, concordaram que ocorreram erros do trio de arbitragem. Após o apito final, um jogador da SERC ainda foi expulso de campo por reclamação. O técnico Oliveira igualmente entrou em campo para reclamar intensamente com o juiz. A polícia militar permaneceu com uma viatura em frente às portas dos vestiários, para garantir a segurança dos árbitros, mesmo após os ânimos se acalmarem. A polícia militar permaneceu com uma viatura em campo.